Arro, Vander Brasil, um abraço pra você e pra toda a galera que tá ligado no seu programa, no WebTV. Saúde e paz, tamo junto, é só alegria. Um abraço pro Solimão. O Solimão. É feito com carinho, com amor e atenção. Chegou a hora de alegria, Vander Brasil, alegra a sua telinha. Chegou a hora de alegria, Vander Brasil, alegra a sua telinha. Oi, gente! Muito boa noite, começando para todo o país, mais um programa Vander Brasil, diretamente do Estúdio 1 da Arte e Som TV. E hoje o programa tá especial. Quem é fã da música brega, olha, tem coisa boa. Ele tá ao vivo, já tá aqui no nosso estúdio. Vocês vão receber com tamanho carinho, Romarinho Show! Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimeu. Dizem que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse, pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Oi gente! Quero falar com você que tem gastrite Que a solução está aqui Um produto diretamente da Amazônia Chá Gastrizil Você encontra nas melhores lojas Ou entra em contato no telefone No rodapé Você vai adquirir O melhor produto Chá Gastrizil Oi gente! Que sucessão com o Romarinho Show! Rapaz! Música maravilhosa hein? É isso aí A gente está aí A gente está aí na batalha aí Na estrada né? Cantando as modas aí do Amaro Batista Graças a Deus a gente está indo bem aí nessa caminhada Ó Tadi, parabéns! Eu estive olhando suas redes sociais Agenda de show Que maravilha! Esse é o Romarinho Show O cantor prega mais apaixonado do Brasil E tem música inédita hoje, não tem? Tem sim, com certeza! Hoje inclusive aqui no seu programa aqui A gente vai estar falando um pouco mais da história do Romarinho Show A gente vai estar também Olha, gente vai estar mostrando algumas coisas que você não sabe desse artista Vai falar alguns dos bastidores Porque o pessoal vê o artista no palco Mas os bastidores não sabem o que acontece E você vai contar um pouco desse segredo pra gente, não é isso? Com certeza! A gente vai falar tudo aqui hoje Da vida profissional do cantor Romarinho Show Eu estou olhando aqui Tem muita coisa Gente, você que está em casa Olha só Você que está assistindo pelo YouTube Compartilha aí O programa Vander Brasil Especial Romarinho Show Cantor de prega mais apaixonado E olha só Vai vir mais música Onde mais música tem quadro maravilhoso Vamos ouvir mais um pouquinho de Romarinho Show Ela chega tão meiga e tão bela Fecha as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre a minha mesa Estou sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifícios Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um acédio sexual Está sempre muito sorridente Está sempre muito sorridente E entender O que ela faz com tanto prazer O que ela faz com tanto prazer É o dever do seu ofício Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um acédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um acédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para no tribunal Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro Estou correndo um grande perigo Mas tenho medo de ser confundido Por um acédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo Eu venho convidar você, pequeno, médio e grande empresário, para conhecer o trabalho da Artesom, áudio e vídeo. Você que é empresário, que quer investir em divulgação com qualidade, então procure já a Artesom. Você vai adquirir um dos melhores trabalhos visual. O telefone está no rodapé, ligue e agenda só já o seu horário. Sofartes, varejo e atacado, peças e acessórios para a produção agrícola de todas as marcas. Tratores, plantadeiras, colheitadeiras, ferramentas rolemanos, pneus agrícolas, cerca elétrica Baragado, telefone 62-3595-2962 ou WhatsApp 629-8463-8330 ou acesse o nosso site www.soupartesgo.com.br Soupartes! Oi gente, eu vou no Brasil, venho trazer a grande novidade para você. A Artesom TV está com a grande novidade, programa Rota 44. Você é lojista, quer participar dessa nova programação? Venha com a gente e você também, programa Rota 44! Oi gente, que música apaixonada demais! Eu vou falar assim, fiquei atrás das câmeras ali, mas fiquei daquele jeitinho assim, rapaz se tivesse uma água que passaria e não bebe, eu ia tomar agora neste momento. Nós dois, né? Nossa, vamos, olha, o principal, um dos principais responsáveis do sucesso dos artistas hoje são os radialistas. Vamos mandar um alô, um abraço todo especial para aqueles radialistas que estão lá. Você tem música rodando no Nordeste, não é isso? Com certeza, Wander. Radialista e o principal de tudo, né? Primeiramente a Deus, né? Deus em primeiro lugar. Segundo, vem o público, né? Com certeza. Abaixo de Deus vem o público, que é esse que compra teu CD, é que vai no teu show, assistir teus shows, né? Então esse é que faz acontecer na tua vida. E depois vem as radialistas, as televisões, né? E vamos aproveitar, mandar as redes sociais quem quer acessar, conhecer um pouco mais da história, do Romarinho Show. Acesse para entrar no YouTube, no Instagram. Como que entra lá? Olha, o meu Instagram, é... Instagram, Facebook... YouTube... YouTube... Porque, olha, tem muita coisa boa lá. E outra, parte da programação vai ser postada lá também, né? A pessoa está acompanhando, está compartilhando. Gente, você está aí em casa, aí, ó. Compartilha o programa Wander Brasil, especial com o Romarinho Show. Liga para o amigo, para o vizinho, para os parentes. Fala que já está no ar aí. E tem muita coisa boa. Tem muita música para rolar aí também, na programação de hoje. Ah, antes de nós cantar a próxima música, está vindo... Ó, está vindo, novidade aí. É, por exemplo, um caso engraçado ou inesquecível nesses palcos da vida aí. Você está trabalhando, fazendo show aí. Wander, ó, aconteceu tal coisa inesquecível. O que seria uma história ou um caso que você tem? Até que essas histórias, assim, engraçadas, por enquanto não aconteceu ainda não, mas... Com fé em Deus aí, vai acontecer alguns casos ilegais aí, né? De alegria, de tristeza também, né? Sempre acontece nos palcos, né? Mas mais alegria do que tristeza, né? E nós somos para levar alegria. E falando de alegria, está vindo uma música inédita, não é? Inédita. Mas antes de você cantar essa música, nós vamos para um quadro que é Flor de Piqui, tá? Na cidade de Aparecida de Goiânia, a gente fez uma matéria maravilhosa com a Maria Páscoa. Você vai acompanhar no VT e já, já estamos de volta. E tem mais Romarinho Show. Roda o VT! E tem mais um quadro que é Flor de Páscoa. Olá pessoal, hoje eu estou aqui, mais uma vez, com o nosso giro de notícias, com a Maria Páscoa, dentro do programa Vander Brasil. E hoje a gente está aqui com o proprietário do restaurante Flor do Piqui. A gente vai bater um papo com ele. Olá, bom dia. Obrigado por ter escolhido o nosso restaurante para a entrevista. E estamos abertos já há sete meses aqui em Goiânia. Eu tenho uma história que a minha paixão pela culinária começou na Inglaterra, quando eu fui para lá no ano de 1999, já tem um tempinho. Então, eu estou nessa indústria de alimentação, aonde que é uma arte, né, cozinhar. E agora, eu, goiano, na minha cidade, a gente tem elaborado muitos pratos regionais. Isso é porque você foi lá para a Inglaterra, se profissionalizou, se tornou chefe e veio para o Goiás. Por que escolheu o Goiás? Então, na verdade, eu sou goiano, né, e decidi ficar mais próximo da família e de onde eu vim. E abri esse restaurante há sete meses atrás, como disse, e aqui estamos, e eu tenho certeza que nós não vamos ter mais, eventualmente, mais restaurantes. Com certeza, Alexandre. Alexandre, eu fiquei sabendo de uma história sua com a Record Internacional. Como é que começou essa história? Eu fui sorteado, eu estava tendo a Record, estava em Londres, a Record Internacional, e estava entrevistando todos os comércios que tinham em Londres. E estava fazendo um sorteio aos comércios brasileiros. E estava tendo um sorteio aonde que um deles ganharia essa gravação, que sairia na edissora, os comerciais. E eu tive a sorte de ganhar. Então, a gente tivemos essa parte lá também da Record em Londres. Que coisa, que gracinha. Isso é maravilhoso. Então, você já é uma pessoa, digamos assim, a chegada dos sorteios, né? É, posso dizer que sim. Mais uma sorte que eu tive em ter vocês aqui me entrevistando. Fiquei sabendo que você é o chefe do carreteiro aqui do Goiás. Ah, sim. Hoje eu escolhi o carreteiro para fazer para vocês. Espero que goste. Eu estou louca para experimentar. Eu estou louca para experimentar. Que comida maravilhosa, pessoal. Maravilhoso. Eu quero agradecer muito aqui o Alexandre, né? Por ter me servido essa comida maravilhosa. E dizer para você que está de parabéns. Muito boa a sua comida. Obrigado. Eu que agradeço vocês por ter vindo aqui. A equipe Vander Brasil. E todos os dias sai um prato diferente. Tem a cesta ganhada. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então vocês já estão todos convidados para vir. Obrigado, gente. Gente, hoje foi o nosso giro de notícia. E que eu amei. Muito maravilhoso. E deixa a deixa para vocês aí. Venha conhecer o restaurante do Alexandre. Aqui próximo a Rio Verde. Em frente ao Buriti Shop. Vocês vão ver que é uma comida maravilhosa. Então, Alexandre. Você me falou que você serve um prato diferenciado todos os dias. E ao sábado? Isso. Aos sábados a gente tem música ao vivo. E servimos uma feijoada também. Que é uma receita muito boa. Eu quero que vocês venham conhecer. Experimentar. Vai ser um prazer para a gente estar com você aqui. Olha, Pedro. De segunda a sexta. Pratos maravilhosos. Eu experimentei o carreteiro aqui. Que é uma delícia. E aos fins de semana. Ele tem a feijoada. E tem música ao vivo. Você que gosta e curte uma boa música. Um acústico. Tem aí bebida. Vinhos também. Para aqueles apreciadores de vinhos. A gente serve vinhos também. E você não me falou nada, Alexandre. Amo. Eu gosto de vinho. Em especial seco. Viu? Gosto muito. Então o Flor de Piqui vai te dar uma garrafa de presente. Gente, ganhei uma garrafa de vinho do Flor do Piqui. Vou mostrar essa para vocês depois, viu? Oi, gente. Viu que maravilha? É, manda um abraço para o Alexandre e toda a sua equipe. A Flor de Piqui, na cidade de Aparecida e Goiânia, nós esteve lá. Eu, o Cristiano Ferreira, esteve lá fazendo uma cobertura. Vocês viram aí, que coisa maravilhosa, né? E breve vamos estar aí de novo, hein? Vamos estar aqui a receita. Gente, ó. Hum, na pão da orelha. Muito gostoso, tá bom? E vamos lá um dia, né? Vamos lá conhecer o restaurante? Com certeza, vamos sim. Com certeza. Lá vai ser o famoso restaurante dos artistas em Aparecida e Goiânia. Eu estava olhando aqui na nossa ficha aqui, tem uma música inédita. Não é? Olha o compositor, o compositor que está vindo aí. É, esse é um trabalho de um grande amigo meu, né? O Marcos Rossi. Ele fez essa música aí com muito carinho aí, especialmente para o cantor Romarinho Show. E a gente está aí trabalhando essa música aí, graças a Deus. Está sendo bem aceito aí por esse Brasilzão afora. E também eu queria aqui, Wander, já, se você me permite, de agradecer o carinho de toda a Paraíba, o estado da Paraíba, aonde o Romarinho Show é muito ouvido lá no estado da Paraíba, especialmente na cidade de Patos e também na cidade de Emas. E eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus fãs de coração lá no estado da Paraíba e também agradecer o carinho de todos os radialistas por esse Brasil afora. Está tocando muito essa música do meu grande amigo Marcos Rossi, Você é a Única. E na cidade de Patos, lá com o meu amigo Carlinho Show, na rádio Kennedy FM, no Estadão da Paraíba. E também lá no estado da Paraíba também, tem mais outras... Muitas rádios, muitas rádios. Que está tocando muito lá. Eu falava com ele hoje, mais cedo, tá? Um cara, ó, um forte abraço para você. Ele me atendeu muito bem, um cara muito educado. Ó, parabéns pela sua programação. Eu comecei a assistir só quando eu terminava de ouvir todo o seu programa, mas vou estar acompanhando sim, mais vezes, tá? E o Estadão da Paraíba, um beijão para vocês aí. E também, Ivan, eu queria, antes que eu me esqueça, né, que não posso esquecer já mais dessa pessoa, que é uma pessoa muito especial na minha vida, principalmente profissionalmente falando, é a Betânia. A Betânia é a pessoa que mais me divulga lá no Estadão da Paraíba. Inclusive, o sucesso que eu estou tendo na Paraíba hoje lá é através da Betânia, né, que corre atrás lá de toda essa divulgação do trabalho do cantor Romário Uncho. É, 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 porque, assim, essas pessoas são fundamentais, é a alma da gente, na verdade, que faz a divulgação do nosso trabalho. Com certeza. Para você, Betânia, parabéns, tá, pelo seu trabalho, pela divulgação que você está tendo aí, esse carinho, eu estou vendo os seus olhos, quando você fica feliz. Todos nós que trabalhamos, dependemos, sim, dessas pessoas, por trás das câmeras, que possam nos ajudar, nos divulgar, levar o trabalho para o rádio. Parabéns para você, seu trabalho, mais uma vez, tá? Eu quero, depois você vai mandar um vídeo para mim, eu vou colocar no programa você aqui, tá bom? Também, se você me permite, eu não posso esquecer também, cara. Não tem como esquecer dessas pessoas que estão dando aquela maior força para o cantor Romário Uncho, ou, em outros estados também, no estado do Amazonas, e também lá em Curitiba. O estado do Amazonas é o Chico Hélio, radialista lá, o cara que, 10, o cara 10, está sempre tocando o cantor Romário Uncho, e também lá no... Curitiba é o estado do Paraná. Isso, Curitiba é o meu amigo Saguin, meu amigo Saguin, que é radialista também lá no estado do Paraná. Ô, maravilha. Curitiba, né? Meu estado do Paraná, tá bom? Um beijão para vocês, vocês de São Paulo também, que assistem a gente. E já já vamos falar de uma caravana, dia 9 está vindo aí, mas vamos de mais música. Essa música é uma música inédita, o nome da música, para quem quer nas plataformas digitais, vai procurar. Essa música você vai procurar lá. Você é a Única, música de Marcos Rossi, meu grande amigo e compositor, um dos melhores compositores do Brasil. Você é a Única, na voz de Romarinho Show! Romarinho Show! Quero te falar, que seu amor ainda mora aqui. Não consegui me livrar, não consegui te esquecer. Tentei de tudo que é jeito, mas no meu peito só entrou você. Porque você é a Única, na minha vida, alma gêmea perdida, dona da minha vida. Porque você é a Única, na minha vida, alma gêmea perdida, dona da minha vida. Romarinho Show! Tentando te esquecer, até com outras fiquei, mas ninguém faz tão gostoso, maravilhoso, como você fez. Porque você é a Única, na minha vida, alma gêmea perdida, dona da minha vida. Porque você é a Única, na minha vida, alma gêmea perdida, dona da minha vida. Porque você é a Única, na minha vida, alma gêmea perdida, dona da minha vida. Oi gente, que coisa gostosa, música inédita é outra coisa. Vou me arriscar. Você é a Única. Gente, vocês querem ouvir? Cantando ao vivo, Romarinho Show! Não percam, na cidade de Aparecida de Goiânia, Esquinão JP, dia 9 de dezembro. Vai estar ao vivo, juntamente com a dupla João Marcos e Rangel. Fazendo o melhor do brega, que brega apaixonado, não é isso? É isso aí. Vamos contar com o Romarinho Show que a gente vai estar lá sim. Que coisa boa. Gente, então, Romarinho Show no dia 9, juntamente com o João Marcos e Rangel, 9 de dezembro. Dia 10 de dezembro, a gente vai estar com a dupla João Marcos e Rangel e convidados. E dia 11 de dezembro também, no Esquinão JP, a gente vai estar, momento gospel domingo, vai ser maravilhoso, tá bom? E vamos de mais música, né? Vamos curtir mais uma música? Vamos lá, vamos lá. Gostosa de se ouvir? Na hora. O que é dançar agarradinho, bem gostosinho assim, ó? Ouvindo o Romarinho Show, mais ou menos assim. Romarinho Show! Ouvindo o Romarinho Show! Sei que minha vida é só uma, que se divide em duas, ou em muitas pessoas. Sei que o meu tempo é tão curto, não dá espaço pra nada, pra dedicar a você. Sei que meu trabalho me esconde, de você e de todos, que gosta de ter. E agora, você vem me dizendo, que já está me perdendo, e que não vai suportar. Ainda, você vem me derrubar. Ainda, você vem me derrubar. Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que meu trabalho me esconde De você e de todos Que gosta de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Oi gente Sucesso Sucesso um atrás do outro Olha, já já mais arrumariam o show E agora vamos pro quadro da internet Rando VT Ei Dona Maria Ei, tu sabe correr a segunda-feira, sabia? Tu tem alguma coisa pra mim? Tome, tome, abeixão Ele quer andar na moto Ele quer andar na moto Deu um salgadinho aí pra gente comer Que eu tô morrendo Agora eu quero brigar Ei mulher, atrás desse troco Ela fez de quando que não conhece ele Vai atrás Eu vou dar uma cabeçada no... Ahu! Pega o colinho! Se conhece, se conhece Se conhece, se conhece Eita, tu tá cheirando o salgado E o doido Tá comendo coxinha E ela... Ahu! Ele vai atrás Ei, eu te falei que ele pega o morro dessas pessoas Ele não desiste Ele não desiste Ei, tu tem um WhatsApp também Ela não vai passar o WhatsApp Tô vendo isso Eita Ei, bicho, tu lembra de mim? Lembra não? É confusão É confusão É confusão Tu lembra? Tu não é o dia que chão do Maranhão? Tu não é? Ahn, ahn... Eita, hoje eu vou andar de mó brilhão E essa mulherzinha com essa blusa aqui Ele gostou dela, ele gostou Daqui que tu tá usando meia com essa botinha no pé Ele não gostou do look dela Eu não gostei, não Ele vai atrás Ei, bicho, como é que tá? Tá batendo na minha cara, doida Tu tá batendo no meu nome? Vai se ver com ele agora Tu tem certeza? Olha, Zé Brito E tu tome, tome a bestada Eu te falei Eita, lá viu o dia que chão de novo do Samurai Dia que chão do Maranhão Ele não vai desistir Tome bestado Corre com o pé de manga, rapaz Vã, vã, vã Tu não é bom, tome Tome bestado Agora ele corre Vem cá, tome, tome Eu te peguei, te abapude Tu não me empurra não Tu quer me pesar, né? Desistiu, desistiu? Tu quer me pesar, né? Eu vou te dar um rodeo agora Não, rodeo agora Olha, o que que vai acontecer agora? O que que vai acontecer? Depois do almoço, nós quer uma soneca Tomei uma soneca Lavando Oh, que maravilha Eita, deixa eu falar mais uma coisa Eita, o pessoal tá olhando pra mim Tá me fumando, acho que eu sou o melhor do mundo Que isso, que isso, Lebrito? Tome, 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 tome Muito metilato, passando, né? Vai do tibungo Muito quente Dançando a música da Peppa na chuva Sabatiei muito, que delícia Eita, morro Corrida inesquecível Deixa o bicho muito doido Nem doeu, olha lá, nem doeu Estregando bola Só um Cadê o outro? Ei, espera por mim Eita, rolopeou esse doido aí Tô chegando Abandonado pela mulher Chamando a atenção da noiva Eita, se lascou a besta Tome Eita, rolopeou esse também Eita, não sentiu nada Essa foi boa Eita, não sentiu nada Olha o meu sorriso, que lindo Não sentiu nada Vou de novo, vou de novo Olha só a capa do Batman Olha Isso aí foi bom Tá no rabo de arraia, ó O outro vai ser melhor É que vai de pago Ih, caiu dois Cortando o caminho Ih, segura O chumaca vem aí Eita Eita, amarela Amarela Essa foi boa Essa tomada de gostei Maravilhosa Ninguém sente dor não, ó Olha o Fusca Não é Fusca não, Wanda É um trator Eita Eu vou de novo Carre parecido É uma coma Ninguém sente dor nesse time, ó Pegando o gato Atropelando o aval Olha Olha o meu melhor Uma roda é melhor que duas Olha o vulcão Furacão 2000 Se lascou Passeando com o maninho Me leve, mão de anjo Eita, mamãe falou que eu era melhor que os outros Os outros Os outros é melhor que eu Que isso, Zé Brito É lindo do papai Esse é bom Esse é um dos melhores Teste na ladeira de costas para trás Ele é bom Olha o game Olha o game O que que aconteceu? Ele escorrega na prega Já coçando as costas Eita, mas tu quer falar por Deus Essa foi boa Nolago é boa demais Brincando de rola rola Olha onde que vai parar O pneu Vai destruir a casa do vizinho O menino de azul lá Segura o pneu Segura o pneu Segura o pneu Ele vai embora Ele vai embora Ele sumiu quando entrou na casa da mulher Agora fez a arte Coçando lá de baixo Eita, meu marido Dora nas pregas Vai descer mais um Vai descer todo mundo Vai, escorregou, escorregou Me segura que eu não sei nadar Me salva Socorro, socorro Eita, quando o olho fica mesmo Eu acho que tava fazendo coisa errada Eita Fui Fui Oi Gente, estamos de volta Viu? Tanta coisa boa Nossa, olha Agora Mais uma música, hein? Vamos rodar Primeiro eu quero que você passe o telefone de contato Vai estar no rodapé Mas fala o telefone de contato Quero contratar Romarinho Show 62 Goiânia 62 Goiânia, né? É 9153-0431 Fala diretamente aí com o cantor Romarinho Show Olha, tem gente em casa, achou a caneta agora Fala de novo 629 629-9153-0431 E também, Vande, nas redes sociais Lá você vai me achar, lá em todas as redes minhas Cantor Romarinho Show Cantor Romarinho Show Ah, quero aproveitar Você mandou vários abraços Eu quero mandar um abraço rapidinho aqui pra A nossa assessora Ellen Cardoso Na cidade de Santander Aaguai Representando ali Também o estado do Mato Grosso O seu esposo Gilson Um forte abraço Um beijo no coração de vocês Muito obrigado pelo carinho A caravana do Brasil está indo com vocês, hein? Muito obrigado pela divulgação do nosso trabalho É igual falar o Romarinho Show falava A divulgação As pessoas que nos ajudam a divulgar Eu sou muito grato a eles, tá bom? Então vocês Meu beijo, meu abraço Os radialistas aí também Que estão sempre acompanhando a nossa programação Comentando Obrigado a cada um de vocês Eu quero Você tem algum agradecimento? Então, na verdade Eu queria só agradecer Primeiramente a Deus, né? Agradecer primeiramente a Deus E agradecer todo o Brasil Que curte o trabalho do cantor Romarinho Show Um abraço a todos eles E um beijo no coração De todos os meus fãs Por esse Brasil afora Gente, então Infelizmente O programa Vander Brasil Está chegando ao final Semana que vem tem mais programa Vander Brasil Reforçando a vocês Dia 9 De dezembro Na Esquinão JP Vai estar ao vivo Romarinho Show Isso Ao vivo, hein? Ao vivo e a cores Opa! E vai estar João Marcos e Rangel Tá? A partir das 21h Você não pode perder Caravana Vander Brasil No dia 10h No dia 10h Também de dezembro Vai ter João Marcos e Rangel convidados E no dia 11h Domingo Também Muita música Louvando a Deus Música gospel Que é uma música gostosa De se ouvir Gente Vai ser maravilhoso Bom demais Tá? Ó Tchau Um beijo a cada um de vocês Do Vander Brasil E um beijo Um beijo do cantor Romarinho Show No coração Desse Brasilzão afora Obrigado gente A todos vocês E fica curtindo Mais uma música gostosa Com o meu amigo Cantor Romarinho Show Hoje vou ficar Muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que finda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que finda Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Olhando os meus Vou esconder meu rosto Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Vitando os meus Vitando os meus Quando o ônibus Fume na estrada Lágrimas vão rolar Nos olhos meus E um beijo de adeus Olhando a paisagem Em mim vai pensando E um beijo de adeus E um beijo de adeus Quando o ônibus Quando o ônibus O rostinho O rostinho seu 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 O rostinho seu